Nós estamos no Monte Carmelo, onde Elias, sozinho, desafiou os profetas de Baal. Dois bezerros foram colocados sobre dois altares. Elias disse, não coloquem fogo. O Deus quer responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamaram de manhã até o meio-dia e não houve resposta. Mas Elias fez uma grande preparação aqui neste lugar e a oração dele não durou nem 30 segundos. E o fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício e tudo se tornou um holocausto. E o povo convencido caiu por terra de joelhos e o povo dizia a uma só voz, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Receba agora o fogo de Deus na tua vida, porque há um só Deus e um só Senhor. Jesus é o Senhor. Deus te abençoe.